Estou aqui na Radiofone do Brasil, faz espera telefônica. Agora você tá olhando Valmida, a Homer Multimarcas, você fala o que ele tá fazendo aqui. Ele fez uma espera telefônica aqui, radiofone. Gostou? Aprovei, é isso daí. Isso que é importante, é a gente aprovar uma empresa como essa daqui, Radiofone do Brasil. A Homer Multimarcas hoje, com o setor de televendas, você hoje, com a grande audiência do Shopping Tour, o que acontece? O povo liga. A Homer Multimarcas tem o pessoal, mas sempre dá um excesso de ligações. Onde que você vai entrar? Na espera da Radiofone do Brasil. Isso é muito importante. Olha que bárbaro! E bom, te deixei de lado, fiquei falando com o Valmir, né? É, lógico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a Homer Multimarcas faz questão de colocar uma espera telefônica, por quê? Porque eles têm parcerias com a Porto, aquele seguro de um ano, aquela garantia de um ano, da Porto, a Homer tem. E o que eles fazem? Coloca tudo na espera telefônica deles. E a gente quer ouvir a espera. Vamos ver? Vamos ouvir. A Homer Multimarcas agradece sua ligação. Dentro de instantes, iremos atendê-lo. A Homer Multimarcas, há quase duas décadas no mercado, oferece veículos zero quilômetro de todas as marcas e modelos, ainda com a garantia do menor preço. Bárbaro! Você viu o nível de espera telefônica que a Homer tem? É esse nível que eu quero passar pra vocês. E quanto que sai? 68 reais mensais, sem nenhum custo adicional, com direito a duas alterações por ano e contrato de um ano. Agora tem promoção de aniversário. Qual é? 60 dias grátis de espera telefônica. Fechou uma espera telefônica conosco? Ganha 60 dias. Você paga daqui 60 dias. E o telefone? 351-2695. Indica? Indico. É isso daí. Vale a pena. Quer ter uma bela... Espera telefônica? É isso daí. Que é o fone do Brasil que é aqui. É isso aí.